Parece que não foi apenas um baque do CV no Morro da Chacrinha, e neste vídeo explicaremos tudo. Fique até o final. Querem mais notícias diárias de tudo o que acontece nas comunidades? Deixa seu, eu quero, nos comentários abaixo. Sim, houve a invasão do CV no Morro da Chacrinha. E sim, conseguiram expulsar os milicianos que dominam a comunidade. Também é correto que parte do bonde recuou pro Batomouche, e outra parte, foi para a área de mata no Morro do Jordão na Taquara. Por lá, tem acesso fácil pra dentro da Chacrinha. Conforme apurado a tática do CV foi essa. Deram ataque rápido pra pegar quem tivesse na pista. Foram nos setores e nas casas de quem era envolvido com a milícia. Não ficaram por horas na Chacrinha, e ganharam rapidamente o perímetro da área de mata, contando que poderia ter uma possível operação da polícia por causa da invasão. Logo pela manhã, um dos puxadores dessa guerra, o Tirissa, começou a mandar aviso para os moradores da Chacrinha. Ele avisou que não era pra pagar mais nada para os milicianos, nem taxas, nem aluguel e nem o Gatone. E avisou para os mototaxi paralisar o serviço. Quem continuar, eles entenderão que estará junto com os milicianos. Essa tática eles fizeram há meses quando tomaram o Morro do Fubá, na intenção de enfraquecer o dinheiro da milícia. Entretanto, o CV não dominou por completo a Chacrinha, estão apenas na mata e alguns setores. E, claro. Os moradores não têm culpa do ritmo que funciona na Chacrinha, e ficam em pânico, porque sabem se apenas conversar com algum miliciano, e o CV dominar o Morro depois, eles vão sofrer sanções do tráfico. Detalhe. Alguns moradores da Chacrinha já saíram da comunidade. Possivelmente, por ter familiar dentro da milícia da Chacrinha. É isso. Vamos aguardar os próximos acontecimentos na zona oeste do Rio. O bicho tá pegando todos os dias, e como sempre, é o CV batendo firme em várias comunidades da milícia ao mesmo tempo. Gostaram desse vídeo informativo do Rio? Escreve em Tele. Eu gostei. E assim nós continuamos postando mais notícias todos os dias.